Música Hoje no Direto do Plenário eu converso com o deputado Pedro Lupion do Democratas, ele que foi o presidente da comissão que analisou o regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, o que deve mudar com essas análises que vocês fizeram? Bom, a princípio iniciamos a segunda votação desse projeto que reforma a totalidade do regimento. Um total de 243 artigos alterados, fruto de duas comissões especiais que foram realizadas na casa, uma na legislatura passada e uma nessa nova legislatura, tratando efetivamente de modernizar o nosso regimento, deixá-lo mais transparente, mais claro, mais compreensível e principalmente sanar todas as dualidades que existiam em relação ao texto, que era muito antigo, nunca tinha passado por uma grande reforma, apenas diversas emendas que foram ocorrendo durante décadas e que hoje nós temos um texto extremamente coerente com a possibilidade de deixar a nossa Assembleia com melhor funcionamento e principalmente mais transparente. É óbvio que quando se trata do funcionamento interno da casa, os 54 deputados têm suas dúvidas, têm seus questionamentos, são apresentadas emendas, imagino que o número deva ser grande de emendas apresentadas, para que possamos analisar uma a uma e deixar o nosso regimento da melhor maneira possível, mais claro, mais conciso e principalmente mais transparente para a população. Ou seja, foi um trabalho bastante intenso e ele não para por aqui. Não, na verdade nós calculávamos que levaríamos um ano para aprovar isso, nós já estamos no terceiro ano discutindo esse projeto, tentando solucionar vários erros que continham no nosso regimento, exemplo do painel eletrônico que ainda não estava regulamentado no regimento, questões de quórum, de presença, pedido de informação, a comissão geral que nós já tínhamos encerrado já com um projeto de resolução no ano retrasado, então várias situações que nós temos que resolver em relação ao texto, para deixá-lo principalmente mais uniforme, já que foram diversas emendas e diversos períodos de alteração desse regimento. Mas como nós somos uma casa plural, temos 54 deputados, cada um pensando de uma maneira, nós com certeza receberemos emendas, receberemos questionamentos em relação ao texto que foi aprovado pela comissão especial e não deve ser o texto aprovado, com certeza ele passará por mudanças e alterações. Agora cabe analisarmos cada uma das emendas apresentadas, isso volta para a Comissão de Constituição e Justiça, onde vamos analisar uma a uma das emendas para tentar não alterar tanto a essência do projeto que foi aprovado. O que representa essa mudança no regimento, um regimento que não era revisto há anos? Representa a casa mais compreensível e mais ligada à sociedade. É uma assembleia legislativa onde qualquer um que leia o regimento interno entende quais são os trâmites dos trabalhos, para os próprios parlamentares uma interpretação mais clara e mais fácil do texto do regimento e para quem conduz os trabalhos, no caso a mesa executiva, o presidente nessa situação, possa ter a maior clareza nas decisões que tem que tomar em plenário. Às vezes nosso regimento deixa muitas dúvidas quanto à interpretação de seus artigos. Um artigo não condiz com outro ou um desdiz o que diz outra parte do texto. É justamente isso que nós estamos solucionando, deixando prazos claros, procedimentos claros, tanto o dia a dia de plenário quanto o processo legislativo, de como deve ser feito aqui na casa, obviamente o mais próximo possível do regimento do Congresso Nacional e também da maioria das assembleias do país. Obrigada, deputado. Conversei com o deputado Pedro Lupion do Democratas no Direto do Plenário. Legenda Adriana Zanotto